E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. E os jogos da Plus desse mês de junho já foram liberados, bora conferir? Ah, vamos nessa! E os tão aguardados jogos da PlayStation Plus desse mês de junho já estão liberados. Eles são God of War 2018, Garoto. Bora! Naruto Tuboruto Shinobi Striker. Isso aí! E o Nick Loader All-Star Brawl. Todos eles estão incluídos na Plus, é só resgatar pessoal. Você vai estar podendo resgatar esses jogos até o dia 5 do setembro. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. PlayStation. De todo o povo brasileiro. PlayStation. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. Obrigado.